Eu nunca vi guitarra solando e bunda sentando Mas quer ver melhorar? Coloca no ritmo Coloca no ritmo, véi No ritmo Aí, até que enfim, né? É, vai, 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 continua, continua Assim, ó Deixa eu te falar, dar uma ideia pra você Essa aqui tô lançando, tu vai querer fazer E ela vem de deboche Mostrando que sabe sentar, vem de deboche Mostrando que sabe quica E tem combo de catuaba Pra ficar embrasada, bem chapadinha E tem combo de catuaba Pra ficar chapada, bem chapadinha Ela vai mostrando como dar uma sentadinha Ela vai mostrando como dar uma sentadinha Guitarra solando e bunda sentando Ó, 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 ó Dá uma sentadinha, vai 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 Menina, vai Grande se dá uma sentadinha, vai Não para Sentadinha, sentadinha Sentadinha, sentadinha Sentadinha, sentadinha E dá solinho pra mim Eita caralho, eita desgrama É que tá rassolando e bunda sentando E bunda sentando Se inscreva no canal youtube.com E deixa eu te falar com uma ideia pra você Essa aqui eu tô lançando Vai querer fazer e ela vem de deboche Mostrando que sabe sentar, vem de deboche Mostrando que sabe quica e tem combo de catuaba Pra ficar embrasada, bem chapadinha E tem combo de catuaba Pra ficar embrasada, bem chapadinha Ó, ela vai mostrando como dar uma sentadinha Ela vai mostrando como dar uma sentadinha Guitarra solando e bunda sentando Ó, ó, ó Dá uma sentadinha, vai 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 Dá uma sentadinha Mas que guitarra rosada, vem Sentadinha, sentadinha Sentadinha, sentadinha Sentadinha, vem Não para, não para não Sentadinha, sentadinha Sentadinha, sentadinha Sentadinha, sentadinha E tem combo de quê? E tem combo de catuaba Pra ficar embrasada, bem chapadinha E tem como, eu adoro uma catuada Pra ficar embrasada, bem chapadinha, vem Ela vai mostrando como dar uma sentadinha Ela vai mostrando como dar uma sentadinha A guitarra solando e o Buda sentando, ó, ó, ó Dá uma sentadinha, vai, dá uma sentadinha, vai Dá uma sentadinha, vai, dá uma sentadinha Tá gostoso, eu disse, dá uma sentadinha, vai Dá uma senta, quem mandou parar? Sentadinha, 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 sentadinha Sentadinha, 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 senta, senta E sentadinha, 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 sentadinha Dá salinho pra mim Eita guitarra gostosa Eu nunca vi a bunda descendo com a guitarra Essa aqui realmente é de fé E tem Felipe som, o melhor do som automotivo Um abraço para então pais e filhos Isso é cast produções Tabatiga, o movimento é assim, ó Douglas, Douglas divulga poções, tamo junto Fim de semana Tô preparada Chama as amigas, os parceiros, o juiz quer liberar O que tem pra hoje é festinha ou bem Ela bebe a gente, pá Ela bebe a gente, pá Vai bebendo aí por mim, viu? E ela bebe a gente, pá Ela bebe a gente, pá Ela bebe a gente, sucesso, sucesso, sucesso As meninas de hoje em dia Tô pedindo pra zagar E zaga, e tele, e tele E zaga, e zaga, e tele, e tele E zaga, e zaga, e tele, e tele E zaga, e zaga, e tele Vem, Bruno Cdx Se inscreva no canal Youtube.com Simbora, Clems, Cdx, tamo junto Bialbandes, um oral de baitaba Fim de semana, eu tô preparada Chama as amigas, os parceiros, o juiz quer liberar Fim de semana, tô preparada Chama as amigas, os parceiros, o juiz quer liberar O que tem pra hoje é festinha ou bem Ela bebe a gente, pá Chama, e a gente, pá Ela bebe a gente, pá Bebe do nada, bebe E ela bebe a gente, pá Ela bebe a gente, pá Ela bebe a gente, pá A menina maluquinha tá pedindo pra zagar E zaga, e tele, e tele, e zaga Vem, Magnata E zaga, e tele, e tele, e zaga E zaga, e tele, e tele, e zaga Tony Salles, vem parando alé Tamo junto, na quebradeira Vem, cantor ao vivo e tabatinga Quebra Olha essa menina tá falando que não senta Não me engana não que a porra vai ficar nojenta Ela deixa a bunda lenta Deixa a bunda lenta Sobe com a bunda lenta Deixa a bunda, e ela deixa a bunda lenta Deixa a bunda lenta Sobe com a bunda lenta Deixa a bunda lenta Dá salinho pra mim Puxa a paredão louco mal DJ Felipe São o melhor do som automotivo Olha essa menina tá falando que não senta Não me engana não que a porra vai ficar nojenta Ela deixa a bunda lenta Deixa a bunda lenta Sobe com a bunda lenta Deixa a bunda lenta Deixa a bunda lenta Olha o movimento que ela faz Ela deixa a bunda lenta, olha o movimento que ela faz Ela deixa a bunda, deixa a bunda lenta Deixa a bunda lenta, sobe com a bunda lenta Deixa a bunda, bunda, deixa a bunda lenta Deixa a bunda lenta, sobe com a bunda lenta Deixa a bunda lenta, deixa a bunda lenta Deixa a bunda lenta, sobe com a bunda lenta Ela vai subindo, vai E ela deixa a bunda lenta Deixa a bunda lenta, sobe com a bunda lenta Capitão, fala, vai Gustavo Gravações, paredão de tsunami, roda, vai Essa é mais uma exclusividade, Luiz Henrique Divulgações Se inscreva no canal youtube.com barra Luiz Henrique Divulgações Amor, porque você não me atendeu, já tava mó preocupadona, e sua piveta quase morre do coração E amor, fiz esse corre pra te ver, juntei a grana da passagem, contando as horas pra gente matar a saudade Oh bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim E amor, porque você não me atendeu, já tava mó preocupadona, e sua piveta quase morre do coração E amor, fiz esse corre pra te ver Juntei a grana da passagem Contando as horas pra gente matar a saudade Oh bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Oh bebê, gosto mais de você, do que você, do que você de mim Oh bebê, gosto mais de você, do que de mim Dupla de sucesso, Março Santana, Aldo Rebouças Isso é cast Produções, Tabatinga, respeita papai Essa eu quero ver tocar no paredão metralhadora viu Mauro Buriti parceiro DJ Felipe São, o melhor do som automotivo Tony, viva a resenha, venha Cheguei, vinha da conta, serena Tony, canta pra brilhadora, vai Hello, my baby, tô te ligando para poder convidar Vamos chamar para tomar o ala no bar, afogar as mágoas e depois se embriagar Sim, e depois? Ah, sei lá, uma suíte para poder relaxar Cama redonda para poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Me leve pra dançar e me chame pra namorar Me leve pra dançar e me chame pra namorar Serei seu amor eternamente Vem, me leve pra dançar e me chame pra namorar Serei seu amor eternamente Serei seu amor eternamente Hello, my baby, tô te ligando para poder convidar Vamos chamar para tomar o ala no bar, afogar as mágoas e depois se embriagar E depois? Ah, sei lá, uma suíte para poder relaxar Cama redonda para poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Me leve pra dançar e me chame pra namorar Sacode esse meu corpo saliente Sacode tu! Me leve pra dançar e me chame pra namorar Serei seu amor eternamente E me leve pra dançar e me chame pra namorar Sacode esse meu corpo saliente Sacode, vem! Me leve pra dançar e me chame pra namorar Serei seu amor eternamente Essa vai bater nos paredões do Tony Vai bater, certo? Me chame pra mim Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique de Bulgações Vou falar de amor Rodo becos e vielas E não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Sou do morro, sou favela Mas meu coração se apaixonou por essa cinderela Ela é da zona sul Lourinha de olho azul E o impasse é o pai dela Só porque eu sou neguim Moro no barraquim Mas dei a chave do meu coração pra ela Mas ela vem me ver E eu vou bater uma real pra ela Mas ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Vem! Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você E fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você O Vingadora E é Felipe, sou o melhor do seu automotivo Rodo becos e vielas E não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Sou do morro, sou favela Mas meu coração se apaixonou por essa cinderela Ela é da zona sul Lourinha de olho azul E o impasse é o pai dela Só porque eu sou neguim Moro no barraquim Mas dei a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver E eu vou bater uma real pra ela E fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você E fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar Vamos brincar assim ó, ó E fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar Capitão tá dando alojo viu E fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Eu tá esvingadora Se inscreva no canal Youtube.com Barra Luiz Henrique Divulgações Tem novinha bonita, lindinha e sagaz aqui em Itabatinga Vem comigo assim ó Conheci uma menina Muito bonita, lindinha e sagaz Posei na novinha E a novinha pôs no pai Olha que novinha tem a bunda grande Ela dança um funk, ela quica demais Que novinha tem a bunda grande Ela dança um funk, ela quica demais Ai, 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 ai Olha que novinha, tem a bunda grande, ela dança o funk, ela quica demais Que novinha, tem a bunda grande, ela dança o funk, ela quica demais Ai, 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 ai Um abraço Tiago, um coelho alto de cartão junto Essa é mais uma exclusividade, Luiz Henrique, divulgações Vem, conheci uma menina, muito bonita, lindinha, sagaz Pusei na novinha, e a novinha pôs no pai Olha que novinha, tem a boda grande, ela dançou o pai Que ela quica, ó, que novinha, tem a boda grande, ela dançou o pai Que ela quica demais Olha que novinha, tem a boda grande, ela dançou o pai Que ela quica demais Ai, 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 ai Sente o lupa em Paredão Lube Da Red Bull pras novinhas, porque o Paredão e o Red Bull tá ali todo preparado E de Felipe são o melhor do som automotivo É versão que vocês queriam, né? Nosso chamego é bom demais, adoro o amor que a gente faz Você é especial, vossa vira carnaval Com você nota 10, não tem igual Se quer me ter, tu vai me ter Você quer me ter, né Bruninho? Você quer me ter? Você quer me ter? Então, 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 então vai me ter 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 Vem Vem, Thaís Vingadora e Bruno Magnata Empurra caminhão pancada E onde a vida me levar eu vou Vou querer sempre ter você, amor Ou não importa, seja onde for Tudo que você sente ao me ter Também sinto amor como você E o resto só o tempo vai dizer Nosso chamego é bom demais, adoro o amor que a gente faz Com você é especial, vossa vira carnaval Com você nota 10, não tem igual Tu quer me ter, tu vai me ter Você quer... Você quer me ter? Eu quero Você quer me ter? Bruninho Então, 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 então vai me ter Então vai me ter Você quer? Então toma Vai, 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 vai Vai, delícia Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulgações Você quer me ter, Bruno? Você quer me ter? É Então, 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 então vai me ter Então vai me ter, então vai me ter Então vai me ter, então vai me ter, magnata Então vai me ter, então vai me ter, então vai me ter Você quer beber? Então toma, oi Toma, 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 vai Toma, 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 toma delícia Toma, 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 que delícia, vai Uh, e vem de solo, né? Macarrão, empurra aí na carreta Evolution Murilo, Vicente, Calilo Estilo é Jucá, Júnior, joga pra cima, vem E tem Felipe, são o melhor do som automotivo Estande vai recordes gravando tudo Agora Cris, é o estúdio do sucesso Você me conquistou com apenas um sorriso Você do meu lado é tudo o que eu preciso Sentir o teu beijo molhar, sentir o calor dos teus braços Quero você do meu lado enquanto existir Será que amar é pecado? Será que amar é pecado? Será que tá tudo acabado? Não me deixe ir Você me conquistou Me fez louco de amor E você me ensinou A ser quem eu sou Você me conquistou E me fez louco de amor E me fez louco de amor E você me ensinou A ser quem eu sou E esse é pra eu tocar diretamente no faredão loop O ringa coral E de Felipe, são o melhor do som automotivo Você me conquistou com apenas um sorriso Você do meu lado é tudo o que eu preciso Sentir o teu beijo molhar, sentir o calor dos teus braços Quero você do meu lado enquanto existir Será que amar é pecado? Será que tá tudo acabado? Não me deixe ir Você me conquistou E me fez louco de amor E você me ensinou A ser quem eu sou Você me conquistou E me fez louco de amor E você me ensinou Ou a ser quem eu sou Só você me ensina a saber como eu sou Se inscreva no canal E você me ensina a saber como eu sou E você me ensina a saber como eu sou E você me ensina a saber como eu sou E você me ensina a saber como eu sou E você me ensina a saber como eu sou E você me ensina a saber como eu sou Desculpe minha loja E você me ensina a saber como eu sou Um abraço pro meu parceiro Elvio, tamo junto Tava em CDs, o moral de Elas Essa é mais uma exclusividade Luz em Pique Divulgações Um abraço Douglas Filmes, o rei dos paredões Tutu CD, de pesteira, tamo junto Lá vai minha saudade, beber os danone Pra ver se a vontade de te ver Some de uma vez da minha cabeça Eu já tô vendo a surra de enxaqueca Lá vai meu orgulho, perdendo a vergonha A comanda enchendo E os dedos tremendo Com a vontade de ligar Já tô com medo de me rejeitar Não fala não pra mim, bebê Se não é louvo de bebê Nessa força que eu tô, não dá E é só você pra mim salvar Não fala não, fala não pra mim, bebê Se não é louvo de bebê Fala que ainda sou o seu amor Salva meu coração, por favor Oh bebê, sinto falta de te ver aqui Fui sentando, picando, beijando essa boca que é só sua Igual você Bebê, se não é louvo de bebê Se não é louvo de bebê Fala que ainda sou o seu amor Salva meu coração E não fala não pra mim, bebê Se não é louvo de bebê Nessa força que eu tô, não dá E é só você pra mim salvar E não fala não pra mim, bebê Se não é louvo de bebê Fala que ainda sou o seu amor Salva meu coração, por favor Marcelinho.com.cds Um abraço, Paredão Paraíso das Flores Estamos juntos sempre Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique de Bulgações Um abraço, Bruno Soares do Paredão Atrevido Vem comigo aqui, ó Que essa aqui é desse jeito, ó Como é que tá aí? Já se acostumou com a cidade nova Quando é que vem aqui? Eu tô cantando as horas pra te ter de volta E a distância tá maltratando Eu sei que fortalece a nossa relação Mas eu não tô mais aguentando Esse javião tá caro, eu vou de ilusão É tudo diferente Você no norte, eu no sul O céu é cinza, o outro azul Mas a saudade é exatamente igual Dói em São Paulo, dói em Natal Você no norte, eu no sul O céu é cinza, o outro azul Mas a saudade é exatamente igual Dói em São Paulo E também dói em Natal Ai, 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 ai Ai, 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 ai É o Paredão do Gordinho E o Pornando Marreta de Vulgações Ai, 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 ai Vai, Paredão do Gordinho Já se acostumou com a cidade nova Quando é que vem aqui? Eu tô contando as horas pra te ter de volta E a distância tá maltratando Eu sei que fortalece a nossa relação Mas eu não tô nem mais aguentando Se de avião tá caro, pega esse ilusão E é tudo diferente, diz Você no norte, eu no sul O céu é cinza, o outro azul Mas a saudade é exatamente igual Doi em São Paulo, quando é saudade, né gente? Você no norte, eu no sul O céu é cinza, o outro azul Mas a saudade é exatamente igual E doi em São Paulo, agora eu quero ver vocês, vem Ai, 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 ai Valeu então, Vietnã! Empurrei esse ao vivo, viu? Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Se inscreva no canal Doi em São Paulo, doi em São Paulo, doi na cala ao de CDs Vou fazer uma sacanagem aqui agora, Tabatinga Didi Arthur, essa vai pra você, viu? Empurra tudo dos CDs Pode chegar, pode chegar, que a festa vai começar Sabe aonde você tá, naquele lugar que tu ouve falar Aonde tu senta, aonde tu sobe, aonde tu desce e tu rebota Sabe aonde você tá, é no baile da gaiola Me solta porra, vai, vai, me solta porra Me solta porra, me solta porra, me solta, me solta Deixa eu dançar, 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 rainha Me solta porra, deixa eu dançar, 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 calma aí Me solta porra, ligador ao vivo em Tabatinga Pode chegar, pode chegar, que a festa vai começar Sabe aonde você tá, naquele lugar que tu ouve falar Aonde tu senta, aonde tu sobe, aonde tu desce e tu rebola Sabe aonde você tá, é no baile da gaiorra Me solta a porra Me solta a porra Me solta a porra Vai Me solta a porra Mete o solo, capitão Vem com Vingadora Vem com Vingadora Pode chegar, pode chegar, que a festa vai começar Sabe aonde você tá, naquele lugar que tu ouve falar Aonde tu senta, aonde tu desce, aonde tu sobe e tu rebola Sabe aonde você tá, é no baile da gaiorra Me solta a porra Me solta a porra Me solta a porra Me solta a porra É como eu sou bandido Me solta a porra Me deixa, deixa eu dançar 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 Aí Me solta E deixa eu dançar 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 Aí Empurra Empurra Pode chegar, pode chegar, que a festa vai começar Sabe aonde você tá, naquele lugar que tu ouve falar Aonde tu senta, aonde tu sobe, aonde tu desce e tu rebola Sabe aonde você tá, é no baile da gaiola Me solta porra, vai de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho Me solta porra, vai de ladinho, de ladinho, de ladinho, vem Me solta porra, vai de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho Me solta porra, vem de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho Novinha você é uma flor, que do cabrão que se não for Amarelo lembra ouro, ouro lembra ladrão Ladrão lembra você que roubou meu coração Você é especial, tanto para mim, tanto que eu te quero Tanto que eu te amo, fica com você até o fim Você é minha donzela, minha princesa ciderela Vai colar conosco na favela, mato e morro por ela Oh novinha, que novinha você é uma flor, uma flor, uma flor Oh novinha, você é uma flor, você é uma flor, novinha, uma flor Oh novinha, você é uma flor, que do cabrão que se não for Amarelo lembra ouro, ouro lembra ladrão Ladrão lembra você que roubou meu coração Você é especial, tanto para mim, tanto que eu te quero Tanto que eu te amo, fica com você até o fim Você é minha donzela, minha princesa ciderela Vai colar conosco na favela, mato e morro por ela Oh novinha, que novinha você é uma flor, uma flor, uma flor Oh novinha você é uma flor, uma flor, uma flor Oh novinha você é uma flor, uma flor, uma flor Oh novinha você é uma flor, uma flor Estremece tudo, pare de alta remota Se inscreva no canal youtube.com barra Luiz Henrique Divulgações Essa aqui dente o céu conhece Tudo bem, é necessário essas brigas pra ficarmos bem Maturidade é pra quem quer, não pra quem diz que tem Suas curtidas já passam de cem, seu direct cheiro também Mas me fala o nome de alguém Que perguntou seu nome sem querer tirar sua roupa Não quis se aproveitar quando estava louca Que ao invés de te usar, eu quis te levar pra jantar Só pra conversar, só pra gente ficar Você é o tipo de mulher, que todo vagabundo quer Cuidado com quem você anda, cuidado pra não se queimar Vou dar o tempo que cê quer, me liga se você quiser É muito louco quando a gente transa, só não me faça esperar Você é o tipo de mulher, que todo vagabundo quer Cuidado com quem você anda, cuidado pra não se queimar Vou dar o tempo que cê quer, me liga se você quiser É muito louco quando a gente transa, só não me faça esperar Essa é mais uma exclusividade Tudo bem, é necessário essas brigas pra ficarmos bem Maturidade é pra quem quer, não pra quem diz que tem Suas curtidas já passam de cem, seu direct cheiro também Mas nem fala o nome de alguém Que perguntou seu nome sem querer tirar sua roupa Não quis se aproveitar quando estava louca E ao invés de te usar, eu quis te levar pra jantar Só pra conversar, só pra gente ficar Você é o tipo de mulher, que todo vagabundo quer Cuidado com quem você anda, cuidado pra não se queimar Vou dar o tempo que cê quer, me liga se você quiser É muito louco quando a gente transa, mas não me faça Você é o tipo de mulher, que todo vagabundo quer Cuidado com quem você anda, cuidado pra não se queimar Vou dar o tempo que cê quer, me liga se você quiser É muito louco quando a gente transa, só não me faça esperar Se inscreva no canal youtube.com.br Coisa linda da batiga